Agora, então, como eu havia falado, eu vou fazer uma troca. Em vez de eu dar aula de redação hoje, eu vou dar aula de português, porque eu preciso passar uma revisão para vocês. A mesma revisão que eu passei na terça-feira para a turma 62, não passei para vocês porque na segunda-feira foi feriado, tá? Por que eu estou passando essa revisão? Porque amanhã, sexta-feira, eu vou disponibilizar um exercício na plataforma valendo cinco pontos. Esses cinco pontos serão somados com a nota do simulado da FTD, que também estava valendo cinco pontos, tá? Então, vamos pegar o caderno de português. Hoje, como é um tempo só, eu vou passar só a revisão. Quem já está com o caderno aí, pode colocar o cabeçalho. Eu estou escrevendo lá no chat. Bem rapidinho. Hoje é dez, né? Três, dez. O termo do nove. É, no caderno de redação. Não, português, pessoal. Acabei de falar. A câmera vai sumir aqui um pouquinho? E aí, essa revisão já fica tanto para o simulado que se inicia no dia 21, quanto para a atividade avaliativa amanhã. Então, já coloquei aí no chat, tá? CEAS, dez do nove, disciplina português, revisão para o simulado. Lembrando que vale para o simulado e para a atividade que eu colocaria amanhã na plataforma. O número um. Nessa revisão, nós vamos rever todas as classes de palavras que aprendemos até aqui, tá? Então, eu vou passar uma atividade sobre substantivo, sobre adjetivo, numeral, pronome. E o número um é sobre substantivo. Localize. Isso, Júlia. Vão ser sim. É a atividade avaliativa que eu vou colocar amanhã são só cinco questões, tá? E aí, o simulado que começa no dia 21 também será na plataforma todas as disciplinas com dez questões. Igual a primeira. O que é isso? Então, no número um, localize os substantivos. Nem sei se vai dar tempo de passar todos os números que eu passei para 62, mas vocês já vão conseguir fazer. Localize os substantivos que aparecem nas orações abaixo. E aí, depois, quem puder, né? Envia para os que não conseguiram entrar. E aí... As pessoas... Letra A. As pessoas... Estavam... Muito contentes... Na festa. Então, esse número um, pessoal, vocês vão localizar o substantivo. O substantivo pode ser sublinhando, pode ser circulando, tá? Só para relembrar, o substantivo é a palavra que nomeia os seres. As pessoas, os animais, objetos, lugares, tá? Então, muita atenção, porque numa mesma frase pode ter mais de um substantivo, mais de um nome. E uma dica que eu sempre falo para vocês é que, geralmente, o substantivo aparece ao lado de um artigo. É uma dica importante. Professora? Oi. Você pode repetir, por favor? Anota no chat. Eu já falei tanta coisa aqui que entrou agora. No final, eu vou repetir, tá? Eu estou dando aula de português. caderno, João? Tá lá no chat. Eu só coloquei o número um e a letra A. Agora eu vou colocar a letra B. Então, aí. E aí. E aí. E aí. Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. Então, eu já coloquei a letra B. Letra C. Letra D. Letra D. Professora, eu entrei agora. Quantas linhas eu pulo para começar a copiar o que você colocou aí no chat? Então, olha só. Hoje a aula seria de redação, né? Mas eu estou passando português. Amanhã eu vou disponibilizar na plataforma um exercício avaliativo valendo cinco pontos, tá? Esses cinco pontos é para somar com a nota do simulado da FTD. Então, hoje eu resolvi, em vez de dar redação, dar português, já que na segunda-feira foi feriado, tá? Então, você pega o caderninho de português. Eu só fiz o cabeçalho, coloquei o nome da escola, a data, a disciplina, que é o português. E, ó, a Casey está colando aí para mim. Obrigada, Casey. E estou no número um. Agora eu vou colocar a letra D, mas a gente vai colando aí para você. Porque já foi. Tá bom, obrigada. Nada. Eu vou esperar a Casey colar as questões que eu já passei para eu enviar a letra D. Ela colocou a letra A. Aí vocês podem colocar aí como título revisão para o simulado, porque aí fica a revisão para o simulado do dia 21 e também para a atividade de amanhã. Ela colocou a letra B também. Agora eu vou aguardá-la. Ah, colocou a C e agora eu vou enviar a D e a E. O número um vai até a letra E. Foi. Vocês podem colocar o título aí como revisão para o simulado. depois eu vou colocar uma mensagem lá no grupo para os que não entraram hoje e avisando sobre a atividade de amanhã. E aí, pode? Pode colocar, mas eu, de qualquer forma, eu vou colocar também para fixar e ninguém esquecer. para vocês ficarem de olho lá na plataforma amanhã que a qualquer momento o exercício vai estar lá. Antes de passar para o dois, pessoal, vamos fazer o um aí depois a gente passa para o dois. Oi. Quando é que é para pegar o simulado lá na escola? Ainda não sei. Depois eu vou perguntar à Tia Bete. Tá. Obrigada. Mas provavelmente o gabarito, né, deve sair na plataforma, de repente as notas também. Depois eu passo essa informação para você. Então, pessoal, como eu havia falado, no número um vocês vão localizar os substantivos, podendo sublinhar, circular. Como a gente só tem um tempinho e eu acho que nem vai dar para passar todos os números que eu passei para a meia-dois na terça-feira, vamos copiando e fazendo ao mesmo tempo. Na letra A, as pessoas estavam muito contentes na festa. Nessa frase tem mais de um substantivo. Alguém já conseguiu perceber quais são? Festa e pessoas. Muito bem. Festa e pessoas. Então, pessoal, letra A vocês vão circular ou sublinhar festa e pessoas. São os dois substantivos, tá? Agora, na letra B, todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. Nessa frase, também, há mais de um substantivo. Criança de lanche. e lanche. Muito bem. Crianças e lanche. Professor? Oi? pode ter uma frase só ter três substantivos? Pode ter três, quatro. Vamos lá, pessoal. Não é só abrindo para responder, não, hein? Vamos responder também. Letra C. A bicicleta de Pedro está com o pneu furado. É outra frase que também tem mais de um substantivo. Pedro de bicicleta. Pedro bicicleta só pneu. Pneu. Só tem Breno falando, hein, pessoal? Então, letra C, ó. Pedro bicicleta e pneu. E na letra D, o garoto não entrou no teatro porque esqueceu os bilhetes. Deixa eu ver aqui alguma pessoa para falar. João Pedro. Está aí, João Pedro. Ana, Petrís. Não sei, ainda estou copiando. É que eu entrei atrasado e estou copiando ainda. Então, vamos copiando e já fazendo porque a gente só tem um tempinho hoje. Senão, nem vai dar para fazer bastante coisa. Fala, Isaac. Pode falar? Pode. Garoto, teatro e bilhete. Certíssimo. Muito bem. Nessa frase há três substantivos. garoto, teatro e bilhetes. Certíssimo. E na letra E, para fechar o número U, o cachorro quase me mordeu. Qual é o substantivo? Cachorro. Isso aí. Nessa só tem um. Muito bem. Então, eu já coloquei as respostas aí no chat. Vou dar mais um tempinho para vocês terminarem esse número 1. Conforme vocês forem terminando, me avisem porque eu vou colocar o 2. O 2. Já falei. tchau. 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 professora oi você botou no chat a resposta do número 1 coloquei na letra A você botou pessoas barra pessoas botei botei vou consertar, obrigada é pessoas e festa com certeza pessoal não vai dar pra eu passar todos os números que eu passei pra meia dois na terça porque lá eu tive dois tempos e hoje eu só tenho um com vocês então caso não dê tempo de eu passar toda a revisão eu vou disponibilizar o exercício amanhã mas ele vai ficar lá então se vocês quiserem aguardar até a segunda-feira pra eu terminar de passar a revisão e aí depois vocês fazerem a atividade não tem problema não professora oi é no sábado você vai fazer alguma coisa? entendi no sábado a senhora vai fazer alguma coisa? provavelmente por quê? ah, porque a sujeira pra gente fazer uma salão no MIT a senhora podia botar a revisão pra gente pra fazer o quê? a revisão eu posso colocar no zap também mas é que nem todos os alunos estão no grupo, né? pois é aí eu vou fazer o seguinte vou fazer dessa forma eu vou disponibilizar a atividade amanhã mas aí o pessoal da meia o que quiser esperar até segunda-feira pra eu terminar de passar a revisão aí faz na segunda-feira não tem problema vai ficar lá direto então eu já tô escrevendo aqui o número 2 o número 2 é sobre artigo quem já terminou o número 1? eu 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 ótimo então tô digitando aqui o 2 eu vou enviar o 2 de uma vez só e aí conforme vocês forem escrevendo como também tá bem fácil esse número 2 vocês já podem colocar a resposta Sofia Sofia pediu pra você pra colar o número 1 pra ela dá um pouquinho de colo pessoal que eu já tô aqui na metade do número 2 o número 2 tem um modelo também além do das questões ainda coloquei um modelo é o número 1 todo é só o número 1 que eu vou enviar 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 o número 2 que eu vou enviar o número 1 Número 2 é sobre artigo Vou enviar agora para quem já terminou o número 1 Eu coloquei assim no número 2 Classifique os artigos conforme o modelo Então eu coloquei um exemplo O senhor me dá um presente de aniversário Eu coloquei o O entre aspas e o 1 também entre aspas Porque aqui no meu teclado eu não sei sublinhar Aí no caderninho de vocês, onde eu coloquei as aspas Vocês podem sublinhar ou destacar com marca texto E aí o que eu fiz? Peguei o artigo O da frase e classifiquei O artigo definido, masculino, singular E aí tem outro artigo nessa frase Que é um que também já está lá destacado O artigo indefinido, masculino, singular A mesma coisa vocês farão nas outras frases Eu já destaquei os artigos, então está bem fácil Vocês só vão classificar conforme esse modelo Dizer se é definido ou indefinido Se está no masculino ou no feminino No singular ou no plural Então aí mais um tempinho Ô professora Oi Copia o modelo também ou pode dir o paletra? Não, tem que copiar Mais rápido que vocês puderem Para ver se a gente consegue adiantar uma parte dessa revisão Como hoje é só um tempo Não vai dar para passar tudo Obrigado Obrigado Tchau. Tchau. Tem que botar a resposta em ordem? Se você trocar, não tem problema não. Por exemplo, se você colocar singular ou plural antes de masculino ou feminino, a ordem não importa não. Só não pode esquecer de nada. Tá bom. Tchau. Não conseguindo fazer? Sim. Tchau. 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 Tchau, quase acabou. Muito bem. Enquanto isso, eu já estou escrevendo aqui o 3, só para adiantar, mas não vou enviar agora não. Tchau. 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 E aí, quem já conseguiu? Eu. Breno Lima, mais alguém? Quem já copiou o número 2, pessoal? Eu. Só o Breno? Juliana, Casey? Eu já copiei, mas não acabei bem da nada. Opa, Júlia. Então, vamos fazendo juntos. Mesmo quem está copiando, se souber a resposta, já pode falar. Então, vocês vão fazer o número 2 igualzinho ao modelo. Na letra A... Vou responder aí, pessoal. Ganhei uma caneta dourada. Uma é que tipo de artigo? Feminino. Indefinido, masculino. Ah, tá. Indefinido. 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 Feminino, singular. Feminino, singular. Muito bem. Não, eu falei feminino. Não, eu falei feminino. Vou colocar a resposta aqui, calma aí. Então, letra A. Artigo indefinido. Indefinido. Feminino, porque é uma. E singular. Singular. Muito fácil, né? Agora, a letra B. Os irmãos ganharam presentes. Pois... Artigo definido, masculino, plural. Definido, masculino, plural. Muito bem. Se a gaita era verde. Pessoal? Artigo definido, feminino, singular. Definido, feminino, singular. Isso aí. E letra D. Comprei uns bombons. Artigo indefinido, masculino, plural. Muito bem. Certinho. Então, a resposta também já está aí no chat. Vou dar mais um tempinho para quem ainda não terminou de copiar. O próximo número será sobre adjetivo. O adjetivo é a classe de palavras que indica uma característica do ser. Uma qualidade, um defeito, um estado. Então, bonito, alegre, contente, estudioso, inteligente. Todas essas palavrinhas que eu acabei de citar são adjetivos, porque são palavras que caracterizam um substantivo, um ser. Então, o próximo número, vocês irão sublinhar os adjetivos presentes nas frases. Quem já conseguiu terminar o número 2? Eu. Só Breno? Eu. Isaac? Então, vai mais um tempinho. Tem muita gente copiando ainda. 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 Tchau. Tchau, professora. Oi. O que vai estar na plataforma meu o quê? Entendi. O que vai estar na plataforma meu de amanhã o quê? Atividade avaliativa. Isso, uma atividade avaliativa. Valendo cinco pontos, ou seja, eu vou colocar cinco perguntinhas, cada uma valendo um ponto. Cinco perguntinhas de marcar. E aí, esses cinco pontos serão somados à nota do simulado da FTD. Que eu não sei se eu já expliquei para vocês. Deixa eu colocar meu celular aqui no carregador, para eu ligar a câmera também. Eu não sei se eu já expliquei a vocês. Português, eu achei que cada disciplina fosse ter uma pontuação diferente. Porque eu não sei se vocês repararam, lá no simulado da FTD, são oito questões de português. Se eu não me engano, são quatro ou cinco de história. Quatro. Então, eu achei que cada disciplina fosse valer uma pontuação diferente. Mas aí a tia Beth me explicou que não. O simulado, no geral, está valendo cinco pontos. Ele tem trinta questões, né, distribuídas aí em português, matemática, geografia e história. Tem trinta questões e ele está valendo cinco. Então, por exemplo, ah, professora, eu tirei quatro. Então, você ficou com quatro em todas as disciplinas. Português, matemática, geografia, história. Tirei cinco, que é a nota máxima. Você ficou com cinco em todas as disciplinas. Como a gente precisa de dez pontos para depois somar e dividir, e o simulado da FTD estava valendo só cinco pontos, eu vou passar essa atividade amanhã valendo cinco pontos, que é para somar com a atividade da FTD. E aí depois vocês vão saber a nota final. Se foi oito, se foi nove, se foi dez. Aí essa vai ser a nota do teste, né? São duas avaliações. Teste e prova. Então, essa nota do simulado da FTD, com a atividade que eu vou passar amanhã, vai valer a nota do teste, bimestral, terceiro bimestre. Oi, professora. Oi. Nesse teste que você está falando, você vai somar a nota do... Do livro da Leipzouro, que a gente tirou a nota? Em redação, vou. Porque não teve pergunta de redação no simulado. Então, a notinha do trabalho vai ficar como a nota do teste de redação. Então, eu tirei dez. Ah, que bom. E aí, português, vai ser a nota do simulado da FTD, com a atividade de amanhã. Aí somando a atividade de amanhã, aí vamos ver se vocês vão ficar com oito, com dez, com nove. Aí essa vai ser a nota do teste bimestral. E no dia 21, que começam as avaliações, também na plataforma, vai ser a nota da prova, que depois eu vou somar as duas notas e dividir por dois. Entendi. Eu acho que eu só preciso de mais cinco pontos para passar em português. Ah, ainda tem um bimestre pela frente, né? E você, vocês têm que... Oi? Vocês têm que letra? Não é. Eu estou aguardando vocês terminarem o número dois. Vocês conseguiram copiar? Colocar as respostas? Já, né? Então, posso passar o três. É o número dois. Eu já estou com o número dois. Ó, acabei de enviar o número três aí. O número três, muito fácil também. Sublinhe os adjetivos presentes nas frases a seguir. Como eu falei, os adjetivos são características. São palavras que caracterizam o ser. Então, de uma letra para outra, vocês podem pular uma linha só, porque é apenas para sublinhar. Tá? Então, vai da letra A até a letra E, e vocês vão sublinhar os adjetivos que encontrarem. Conforme vocês forem copiando, para adiantar, como é só para sublinhar, já vão sublinhando aí. São dez e quatro. Eu queria muito poder passar todos os números hoje, que aí vocês já iriam conseguir fazer a atividade amanhã. Tá bem. Não, Milena, não é assim, não. Tem recuperação também, tá? Professora. Não é porque vocês estão tendo aulas online, que já passou de ano e tal. A gente sabe que ninguém tem culpa, né, desse vírus, dessa pandemia, do que aconteceu. Mas vocês precisam cumprir com as aulas. Correr atrás, né? É, assistir as aulas, porque tem alunos que nós estamos vendo que estão com internet, né, acessam o zap, acessam o facebook e tudo mais, mas não estão participando das aulas. Então, tem que participar das aulas, cumprir as tarefas, conforme todo mundo tem feito aí, todas as escolas, os alunos, vocês. Tem que participar também. É isso. Inclusive, no sétimo ano, na turma 7.1, eu fiz diferente. A atividade avaliativa deles, eu coloquei valendo três pontos e dois foi de participação. Ou seja, só ganhou dois pontos. Os que estão presentes na aula online, mas aqueles que falam, que perguntam, que tiram dúvidas, aqueles que só entram para deixar o nome, estão sem o ponto. Por que que não faz isso aqui também? É, né? Não foi isso, acabei. Falou o Vitor, já tinha ganhado cinco pontos, mesmo valendo dois. Ele fala sempre, né? Hoje ele não está aí, né? É. Ele foi no médico. Ele comentou antes do feriado, foi isso mesmo. Eu acho que a revisão vai até o número 5. É uma pena que não me dá tempo de passar tudo hoje. Depois da minha aula, vocês têm mais aula? Tem. 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 Eu acredito que mesmo sem a revisão toda, alguns vão conseguir fazer a atividade amanhã mesmo. Mas se vocês sentirem dúvida, esperam até segunda-feira, que aí eu termino de passar a revisão e vocês fazem. Professora, segunda-feira vai ter aula de redação também ou não? Então, aí como segunda-feira, eu falei dois tempos, mas na verdade são três tempos, né? Segunda-feira. Aham. Aí eu reponho a aula de redação de hoje. Eu uso dois tempos para português e um para a redação que eu usei hoje. Aham. Ou dois para a redação, aí tanto faz. É, eu passei no livro de produção de texto também. Foi? Uhum. Sento que ele pensava de 131. Isso. Poxa, é uma pena. Eu estou vendo aqui, a revisão foi até o número cinco. Então, tem mais um número, né? Que é falando sobre numeral. E o último número que é falando sobre pronome. Pena que não vai dar tempo. E é tanta coisa? Não, não é muita coisa, não. Achei até que fosse mais. Agora que eu vi que foi só até o cinco. Então, para adiantar eu não atrapalhar a aula de carne, eu já vou fazendo a chamada. Ana Beatriz, está aí, pessoal? Tá. Ana Carolina? Não. Ana Clara? Não. Breno Jesus? Está presente. Breno Lima? Eu estou. Emanuela? Faltou. Gabriela? Faltou. Gabriela estava aí. Não, ela está aí. Ela está aí. Ela está aí. Ela está assim, ela está. Oi, Gabriela. Oi. Tudo bem? Tudo. Bom. Presente, então. Isaac? Presente. Isabela? Presente. Jonas? Presente. Davi. Davi? Davi. Olhei aqui outra lista, pessoal. João Pedro. Presente. Ele está. Jorge? Eu também. Presente. Juliana? Estou aqui. Júlia? Estou aqui. Casey? Presente. Lara? Presente. Lara? Lara, ela está. Ela está. Maria Luísa? Ela está presente. Ela está presente. Maria Raíssa? Ela também está. Mariane? Não está. Ela nunca vem áudio. Nunca vem áudio, verdade. Matheus Felipe? Ele está. Matheus Monteiro? Está. Ele não está. Matheus Monteiro hoje eu nem ouvi agora. Ele não está, só está Matheus Felipe. Matheus Felipe. Mas Matheus Monteiro eu acho que estava no início. Ele falou comigo? Ele estava. Não estava? Ele deve ter saído. É. Ele estava na outra aula. Eu acho que ele estava no início também. depois eu confirmo com ele. Miguel Ângelo. Ele não está. Milena Rosas? Ela está. Gente. Milena Gabriele? Eu estou. Paulo Vitor? Paulo Vitor não veio. É. Presente. Silvia. Tá. Ela botou no chat. Ela botou no chat. E Thalita. Presente. Tá também. Só votou dois, né? Na verdade, mais. Mais, gente. Três, né? Três. Professor. Oi. Será que dá para eu corrigir o número três? Porque são dez e dez ainda. A aula termina dez e vinte, não é isso? Sim. São dez e dez. Vamos te corrigir. Então, número três, pessoal. Quem não terminou, vai acompanhando aí para anotar as respostas. Sublinhos adjetivos presentes nas frases a seguir. Letra A. O sapo verde deu um pulo engraçado. E aí? Verde. Só verde que é o adjetivo? Verde e... Engraçado. Verde porque caracteriza a palavra sapo. E engraçado porque caracteriza a palavra pulo. Então, vocês vão sublinhar. É verde e engraçado. Letra B. No meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas. Também tem mais de um adjetivo. Pequeno e perfumado. Pequeno. Pequeno. Pequeno caracteriza qual palavra aí na frase? Jardim. Jardim. E perfumadas. Violetas. Muito bem. Deixa eu só colocar a resposta aqui. Letra C. Letra C. A viagem a Ouro Preto foi instrutiva. 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 O que caracteriza a viagem. Viagem instrutiva. Letra D. Quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e sapatos gastos? Rasgadas e gastos. Rasgadas e gastos. Rasgadas. Rasgadas caracteriza qual palavra? Roupas. 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 E gastos. E gastos e sapatos. Muito bem. E por último a letra E. Os belos e encantadores bem te viz acordam-me pela manhã. Belos e encantadores. Belos e encantadores. Tanto um quanto o outro adjetivo estão caracterizando qual substantivo? Bem te viz. Bem te viz. Belos e encantadores. Muito bem. Já coloquei as respostas. Mas na verdade eu estou vendo aqui a revisão não seria até o número 5 não. Seria até o 6. Então não daria tempo mesmo. Então pessoal olha só. São 10h14 agora. Eu vou dar esses minutinhos finais para vocês terminarem aí de anotar as respostas. Antes de copiar o que falta até esse número 3. Enquanto a professora Carmen não entra. E. Perdão. Conforme eu falei. Vou falar mais uma vez. Porque agora eu acho que tem mais pessoas presentes. Amanhã. Sexta-feira. Dia 11 do 9. Eu irei disponibilizar na plataforma. Uma atividade valendo 5 pontos. São 5 perguntinhas. Cada pergunta vale 1 ponto. De português. Tá. Para somar com a nota do simulado da FTD. Então fiquem atentos. Acessem a plataforma. Porque a qualquer momento vai estar lá. Porém. Como nós não conseguimos terminar a revisão. Porque hoje nós só temos um tempo. Né. Na meia 2 eu consegui terminar. Porque eu dei dois tempos na terça. E na segunda. Que era a aula de vocês. Foi feriado. Quem por algum acaso. Não conseguir responder as perguntas. Não tem problema. É só não enviar. Porque se vocês enviarem. Já vai aparecer para mim. E a nota também vai aparecer automaticamente para vocês. Então entrem. Deem uma olhada. Ah. Tem coisa aqui que eu não sei responder. Vou aguardar até segunda-feira. Para ela terminar a revisão. Para eu tirar as minhas dúvidas. E aí eu faço. Então só façam. Se vocês tiverem certeza. Ah. Eu vou fazer. Porque eu sei. Mesmo não terminando a revisão. Eu sei fazer. Eu consigo. Façam. Agora. Se vocês preferirem. Aguardem até segunda-feira. Porque eu não vou retirar. A atividade de lá. Vai ficar até semana que vem. Aguardem a segunda-feira. Porque aí eu vou terminar a revisão. com vocês. Vou tirar as dúvidas. E aí depois vocês podem fazer. Vejam o que é melhor. Se vocês conseguirem fazer amanhã. Ótimo. Se não. Aguardem até segunda-feira. Porque é para ter a notinha máxima. Tá? Professora. Já botei no grupo. Então tá bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Então ó. Aqui no meu relógio são 10h17. Faltam três minutinhos. Eu vou deixar vocês aí terminarem. Daqui a pouquinho a tia Carmen tá entrando. Tá bem? Ok. Beijo pra vocês. Bom dia. Boa sexta-feira amanhã. E até segunda. Até segunda, professora. Beijo. Boa semana. Até semana. Obrigada.